No Tag de Volta aí galera, bomba notícia de última hora sobre o Grêmio. Vocês devem ter visto, obviamente, né, aqui no canal já trouxe falando sobre aí o time do Grêmio, a desgraça que ficou depois do Thiago Nunes assumir agora no Brasileirão principalmente, né, nas primeiras rodadas ali, os primeiros jogos dele com o Grêmio no gauchão, na Sul-Americana estava iludindo demais, porém no Brasileirão agora a gente viu que tá tudo confuso. Então sim, circula informações de técnicos para assumir o cargo do Thiago Nunes no Grêmio. E a gente vai falar sobre isso agora, mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela One X Bet, o melhor site de apostas esportivas onde vocês podem ganhar muito dinheiro. E se cadastrando pelo link que está na descrição, vocês vão ganhar o dobro do bônus que vocês depositarem na primeira vez. Ou seja, depositou R$500 chutando alto, vocês vão ganhar mais R$500 para poder apostar e ganhar mais dinheiro. Apostou, sei lá, R$50, ganhou mais R$50, vão ter R$100 para apostar. Então tem muita chance de vocês ganharem. Lembrando que a One X Bet é o melhor site de apostas reconhecido no mundo todo. Tem inclusive diversos clubes que são patrocinados pela própria One X Bet. Então, vem no link na descrição, usa o cupom NOTEGG e ganhe bastante bônus. Vamos então para a notícia, curiosidade. Vídeo curto, vídeo rápido só para trazer para vocês. Ontem, durante a madrugada, estava já se circulando a informação dentro dos bastidores do Grêmio de a volta de Renato Portaluppi. Lançaram no ar e não acharam uma má ideia. Então, uma das possibilidades, sim, Renato Portaluppi segue sendo uma opção para voltar ao Grêmio. Lembrando de uma frase épica que o Renato já falou, que o Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca. Então, caso seja preciso e o Renato não esteja, de fato, assinando com nenhum outro clube, o Renato Portaluppi pode ser uma chance de retornar ao Grêmio. Essa informação veio lá do Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha. Deu ao vivo ontem na Rádio Gaúcha. Eu estava ouvindo. E essa informação é confirmada por mais pessoas diretamente ligadas ao Grêmio. E hoje à tarde, a informação que repercute é de outro treinador. Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Sim, o Grêmio estuda a possibilidade de contratar o Felipão, caso Thiago Nunes caia. Lembrando que ontem, na entrevista coletiva, foi falado diretamente pelo Marcos Herrmann que o Grêmio teria ainda assim uma expectativa com a comissão técnica, que agora o jogo do Atlético-Corniense seria uma prova disso. Não com essas palavras, mas que seria basicamente um prazo, né? Para o Grêmio engrenar, ver se vai ter essa mudança que eles estão prometendo a alguns jogos. E o Boss, provavelmente, provavelmente isso não vai acontecer. E a melhor forma disso é renovar aí o treinador novamente. Vai ter que ter um outro técnico para dar uma outra cara ao time. Para ter moral com o elenco. Porque o Thiago Nunes não está tendo o time nas mãos. E a gente me parei a entrevista ontem. Cara, ele parece que está super tranquilo. Super de boa. Ele não está nem se preocupado. Parece que a gente nem se preocupa com a situação do clube. Então, é muito importante o Grêmio fazer essa renovação. Cara, trazendo o Renato, que já conhece o time. A gente sabe o que já fez pelo Grêmio. É gremista. Ou o Filipão, que também já fez muito pelo Grêmio. É gremista. E tem que se redimir ainda pela sua carreira, né? Tão vitoriosa. Que ultimamente não tem sido tão boa. Mas que ele pode se renovar aqui com o Grêmio. Lembrando que o Filipão já deu chances aí. Já acreditou em potencial de jogadores excelentes. Como o Jeromel, por exemplo. Foi o Filipão que começou a dar oportunidades para o Jeromel. E seria muito da hora o Filipão, com o time que o Grêmio tem. Colocar a moral. Porque o Filipão, cara, para quem não conhece a história do Filipão. Ele é um treinador muito de moral. De colocar motivação nos jogadores. Ah, ele está muito velho. Mano, velho? Não é velho, é experiência, cara. Ele é experiente. Jogar futebol eles sabem. Precisa de alguém para dar motivação. Para entrar no vestiário, botar moral. Organizar aquele time. E colocar os jogadores que jogam bem. O Filipão sabe de futebol. E não tentem rebaixar um dos maiores técnicos que o nosso Grêmio já teve. Filipão, então, é o nome hoje mais cotado para assumir o cargo de Tiago Nunes. Gurizada, lembrando. Essas informações, tanto a do Rodrigo Oliveira, como essa agora. Eu fui pesquisando. Fui pegando aqui de um, aqui de outro. Um dos que também foi atrás dessa informação é do Caju Tricolor. O pessoal do Caju Tricolor. Então, cara, tem. Não é nada fictício. Não estamos inventando nada da nossa cabeça. Eu nunca chegarei aqui inventando algo que não tenha surgido de algum lugar. Então, sim, essa informação é quente e está acontecendo. Tiago Nunes tem um prazo. E esse prazo pode, sim, ser o seu fim. O Grêmio não quis demitir o técnico ontem. Para não ficar um clima mais pesado do que já era. Então, já deu aquele supetão nele, aquele aviso de cara, não, não vai dar. É mais ou menos um aviso prévio. Eles sabem que vai ser demitido. Eles sabem. E o Grêmio já está correndo atrás de outro treinador. Comentem aí embaixo quem vocês gostariam de volta ao Grêmio. Ou que venha pela primeira vez ao Grêmio. Se não for Filipão, se não for Renato, quem será? Ou vocês querem Filipão, ou querem, de fato, de volta o Renato. Comentem aí embaixo. Quero ler todos os comentários. Falou, abraços. Até o próximo vídeo. Se inscreve, deixa o like. Valeu, fui!